Bom dia, caminhos da alma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no canal, a mais uma manhã de vídeos. É um prazer muito grande ter vocês aqui, que bom que vocês ressoam com as mensagens que são passadas, que bom que vocês gostam do conteúdo que é oferecido e que estão sempre por aqui curtindo os vídeos, compartilhando, interagindo comigo, deixando sugestões. Eu fico muito grata a cada um de vocês e sou grata também a você que está chegando agora, que ainda não conhece o canal ou que está chegando já há pouco tempo, né? Eu convido que vocês se inscrevam então, se vocês realmente gostam do nosso conteúdo, se inscrevam para estar sempre recebendo as nossas notificações aí, para ajudarem o canal a crescer também, que a gente possa atingir e atender também, por que não? Há mais e mais pessoas que também vão gostar do nosso conteúdo como vocês estão gostando, viu? Hoje a gente vai fazer uma tiragem onde a gente vai abordar a vida amorosa, né? A vida pessoal, a questão profissional e finanças e também deixar a terceira opção para aqueles que não gostam de escolher, que gostam que a espiritualidade traga algum recado. Para isso, eu já estava procurando, já tinha um tempinho, né? Esses Budas que é o que não fala, o que não ouve, o que não quer ver, né? E aí a gente vai fazer o seguinte, o Buda que não fala vai ser a nossa opção para quem quer saber sobre vida amorosa, vida pessoal, tá bom? Então, se o foco de vocês nessa manhã é esse, ah, eu tô realmente com uma pendência aí na minha vida afetiva, eu queria muito uma resposta, então vocês vão escolher a primeira opção, que é o Buda que não fala. Se o foco de vocês nessa manhã, nesse dia de hoje, é saber sobre a vida profissional e financeira de vocês, alguma questão de trabalho aí que tá pendente, vocês queriam uma resposta, será que vem trabalho novo, será que essa prova que eu prestei aí para um estudo, né? Para uma nova área, enfim, um cargo na empresa. Vocês vão escolher, então, a opção de número dois, o Budinha que não escuta ou não quer escutar. E a terceira opção, então, são para vocês que não querem nem ver, olha, o Buda que não vê nada, tá de olhos fechados, tipo, eu vou fechar os olhos, vou deixar para eles falarem o que quiserem. É a opção de quem vai deixar na mão da espiritualidade e aí ela pode trazer todos os assuntos juntos, né? Alguma coisa de trabalho, alguma coisa de vida amorosa, da vida pessoal, tá bom? Então, recapitulando, vida amorosa, para quem tá nesse foco, opção de número um, Buda que não fala. Opção de número dois, Buda que não ouve, para quem quer profissional e finanças. Terceira opção, para quem não quer escolher e talvez queira ouvir um pouquinho de tudo, o Buda que não vê, né? Não tá assistindo nada ali, não tá vendo nada, viu? Bora então, vamos tirar um arcano maior para vocês. Duas. Duas, uau. Será que só quer sair duas para vocês? Não, tem uma, né? Ai, que coisa linda, o mago. E deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu já tinha começado a gravar esse vídeo e aí eu esbarrei a mão no tripé e aí o celular tombou, claro, a imagem caiu aqui, eu tentei levantar, mas falei, ah, vai ficar uma qualidade que não é legal. Não vou deixar. Aí fiz todo o processo de novo, da abertura, de explicar os Budas e veio exatamente a carta do mago para o primeiro Buda. Não vou nem falar assim, ah, veio na segunda ou terceira opção, porque foi exatamente no meio da primeira que a câmera tombou, o celular tombou, tá bom? Mas foi exatamente a carta do mago. Então, não tenho dúvida nenhuma de que vocês, que estão na opção de número um, que trouxeram à mesa uma questão amorosa e afetiva. Vocês vão manifestar aquilo que querem. Entendam isso de qualquer forma. Por exemplo, Renata, eu vim aqui porque eu quero um novo amor. Ok? Vocês estão manifestando um novo amor na vida de vocês. Muito provavelmente vocês já estão, então, com um processo de cura anterior que já foi feito, ou uma liberação de mágoa, algo assim, né? Então, vocês estão prontos para ali, ó, a mão dele já está ali manifestando aquilo que quer. Se vocês querem uma reconciliação, é o que virá para o caminho de vocês. Linda essa confirmação, tá? Eu não precisava ter dito isso a vocês, embora eu saiba disso, porque a primeira carta veio essa. Mas eu achei importante porque é como se eles dissessem, fala, fala isso. Porque eles vão ter a certeza, então, de que eles realmente vão manifestar. Se não, gente, teria vindo outra carta. Ia ser um outro recado também importante, claro, para vocês, mas não seria a mesma energia. E veio exatamente a carta do mago. Então, eu não tenho dúvidas que tem um novo início. Ou é um novo amor, ou é um novo, um reinício para quem já tinha alguma coisa, na verdade, uma reconciliação, mas num novo formato. Mas vocês são magos, então, vocês vão manifestar aquilo que querem. Coisa mais linda já começar assim. Gostei demais, demais. Eu gosto quando eles trazem essa reconfirmação desse jeito, assim, né? Vamos, mais uma? Precisa de mais uma? Ok. Obrigada. Vamos também, claro, com o nosso de coração para coração, para ver o que vocês precisam saber. Qual é a energia dessa pessoa no dia de hoje? O que ela diria a vocês se tivesse coragem? Não! Só pularam três, hein? Só! Essa pessoa está engasgada e querendo fazer. Olha, vieram três aqui, já vieram mais três aqui. De repente, o número três pode fazer sentido para alguns aí. Três semanas que estão afastados. Três meses. Três anos que vocês estão sem ninguém. Para alguns aí, pode ser um triângulo. Vamos lá. Uau! Ih, que lindo! Não sei o que vocês estão vivendo, não, mas a espiritualidade já traz abundância aí para vocês. Ó, nível power de abundância. Claro que a gente vai com o nosso saltador também. Vamos ver se as portas vão se abrir para vocês aí. Aqui pulou muito. Olha, falei de porta, olha a chave. Aqueles, aquele grupinho que caiu, gente, é porque não foi... Não senti energia que é de... Vindo deles não, tá? Quando não é assim, eu simplesmente não pego. A carta da montanha. Alguém vindo na direção de vocês. A sorte de vocês em movimento. Alguma coisa que ainda está travada aí na torre. Um chicote. A decisão está na mão de vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem... Abra sua mente. Uma lua de mel. Uma viagem, talvez. Paixão. Deixe que seu coração cante de alegria. Já estou quase pronto para voltar com você. Hoje eu entendo porque fomos afastados. E meu desejo é formar uma família. Uau! Que coisa linda! Ai, eu fico empolgada. Adoro, adoro, adoro. Eu vibro sim, gente. Não tem jeito, não. Vamos lá, então. A carta do mago. Vocês já sabem, mas nunca é demais, né? A gente lembrar... Deixa eu pegar que é mais fácil. As quatro ferramentas nas mãos de vocês. A energia está toda aqui. Está toda aqui no coração. Está aqui na cabeça de vocês. Vocês já sabem nesse momento aquilo que querem. No sentido de... Eu sei aquilo que eu quero em termos de energia. O meu coração sabe o que eu quero. E a minha razão também. Então, a cabeça está ali. Então, eu tenho clareza nesse momento para tomar as decisões que eu preciso. Mas o meu coração também sabe que é isso. Nesse momento, vocês estão... Eu sinto um equilíbrio tão grande de razão e emoção. Por outro lado, eu sinto uma força tão grande também em vocês. Vocês manifestando. É como se agora... Se vocês, né? Para muitos aí, vocês estivessem... Ou vocês ou o lado de lá estivesse inerte, né? Tipo, sem tomar uma única postura. Sem nada. Agora essa pessoa está meio que botando a mão na massa. Não, eu vou fazer isso acontecer. Eu preciso que isso aconteça. Essa pessoa está aí com vontade de que a coisa flua, tá? Seja uma pessoa que está querendo aproximar de vocês e é um novo relacionamento. Alguém que se estavam aí só numa paquera, percebendo que é um amigo. Eu não sei se realmente existe essa intenção do lado de lá. Se é uma fantasia da minha cabeça, enfim, né? Mas ali a pessoa do lado de lá tomando uma postura. Ao mesmo tempo, vocês também do lado de cá. O gato me fala muito da intuição de vocês, da ligação de vocês com a espiritualidade. Então, nesse momento, vocês também sabendo. É isso que eu quero. Chega de esperar. Eu vou batalhar por aquilo que eu quero. Essas flores aqui em cima também me falam que a hora está chegando, né? De florescer isso. É como se vocês tivessem plantado uma semente, esperaram em um bom tempo para ela germinar. Para muitos, a semente chegou a morrer em algum momento. Vocês foram lá e plantaram de novo. Investiram nesse amor. Investiram nesse sentimento. Isso eu estou falando agora para quem é uma reconciliação. Mas a hora está chegando. As rosas vermelhas ali já estão todas. Olha, não dá para ver, mas eu vou aproximar. Já estão todas abertas. É a hora mesmo desse florescimento, dessa coisa acontecer. Viu? Energia mais linda. No baralho cigano aqui, o que eu sinto é o seguinte. Existe um distanciamento entre vocês, tá? E eu não vou falar nem só de distanciamento... De estarem bloqueados, não, tá? De repente, olha, realmente é uma reconciliação, Renata, que a gente está querendo. Mas a gente está, na verdade, afastado completamente. Eu vejo que para muitos é uma distância geográfica. Porque vai ter logo depois uma lua de mel. E ou vocês estão indo encontrar com essa pessoa, ela está vindo ao encontro de vocês, tá? Existe um oceano aqui. Às vezes vocês estão afastados de países mesmo, tá bom? Aqui, essa imagem sempre me remete à Veneza. Então, de repente, vocês podem estar envolvendo com alguém que está na Europa. Ou, enfim, não necessariamente Europa, né, gente? Aqui, na verdade, a gente vê a gôndola. Como eu falei, remete à Veneza. Tem até um anjo aqui, olha. O gondoleiro é um anjo de asas enormes, né? E o casalzinho está aqui passeando. Mas vocês podem adequar isso para qualquer realidade, tá? Vocês podem estar vivendo em estados diferentes. E o estado onde vocês moram não tem água. Essa pessoa mora numa praia. Enfim, a gente pode remeter aqui a qualquer coisa. Mas eu vejo uma viagem para vocês. Então, isso me trouxe essa conexão mais forte de, de repente, vocês estarem separados geograficamente. E essa montanha, então, simboliza essa barreira nesse momento. Ou seja, está complicado de vocês encontrarem nesse momento e de terem alguma coisa. Mas, como eu falei logo no início, carta do cavaleiro, a carta de número um, me fala de um novo início, tá? E se é uma relação de alguém que está começando com alguém, vocês não estavam enganados mesmo, não. Lembra que eu falei que ia ter uma manifestação, né? Vocês iam manifestar, materializar esse sonho. Essa pessoa que vocês estão aí só, de longe, vem, não vem. Essa pessoa vem para a direção de vocês. Vem, o cavaleiro vem. Está ligado ao nove de copas. Já é quase a finalização do naipe, né? Do naipe, que é o dez, no caso. E vocês alcançando os sonhos de vocês. Então, tem a sorte de vocês aqui, já foi lançada. Tem um novo início. Para quem está afastado geograficamente, vai rolar uma viagem. Essa pessoa vai encontrar vocês. Ou vocês vão até ela, ou ela vem até vocês. Para muitos, essa pessoa está vindo, tá? Vai surpreendê-los aí, talvez. Talvez não avise que está vindo. E vai deixar vocês de boca aberta e dizer, E agora, eu faço o quê? A pessoa está aqui, né? Estejam prontos para isso. A carta da abundância já me traz isso também, viu? Que tem coisa muito boa. Se é um novo amor, é uma relação que vai trazer muita alegria para vocês. E se for uma reconciliação? Volta transbordando. Essa pessoa não volta no mesmo formato, tá? Existe uma energia de alguém que ainda está mais isolado nesse momento, né? Ou são vocês ou é a pessoa do lado de lá. Pode ser que essa energia seja de vocês, de não estarem acreditando que isso de fato vai acontecer. Ah, eu não acredito mesmo não. Já saiu tantas vezes nas cartas. Já assisti a tantas tiragens que fala isso e na verdade não tem nada. Então, tem alguma coisa errada. E vocês aí, numa energia de, ah, me isolei. Também não quero saber mais nada. Não vou assistir tiragem. Não vou mais fazer um roponopono. Não vou fazer lei da atração. Não vou fazer nada. Mas tem muita água envolvida. Mesmo que vocês estejam se colocando no modo torre aí, né? Afastadinho. Vocês estão esperando aí um sinal qualquer para a coisa acontecer. Mas vocês estão guardando esse sentimento, né? Esse tempo todo. Tem muito sofrimento. Vocês já passaram por decepções. Para quem está sozinho há muito tempo, vocês já estão cansados disso também. Ou o lado de lá também já sofreu, né? Porque o chicote me fala de alguma energia de desentendimento, de aborrecimento, de discórdia. Mas eu sinto que isso está nas mãos de vocês virar esse jogo. Não adianta a gente também só querer e continuar guardando mágoas, guardando tristeza. Por isso que o mago fala, é hora de vocês mexerem nessa energia. De irem atrás. O mago é a vontade. Não adianta só desejar. Vocês precisam fazer alguma coisa. Tomar uma decisão. Vocês já estão prontos para isso. Vocês têm as ferramentas nas mãos, gente. Como eu falei, as flores lá em cima me falam de oportunidades que vão surgir para vocês aí. Me fala que está na hora. As oportunidades vão brotar. Mas vocês têm que estar prontos para isso. Viu? Além de ter saído a carta da lua de mel, no baralho dos anjos aqui do amor, veio também a carta da paixão, dizendo, deixe que o coração e a alma de vocês cantem de alegria. Lembra que eu falei que essa pessoa pode chegar de repente? Pode surgir uma viagem, essa pessoa aparecer do nada na vida de vocês. Nesse momento, não tentem entender muita coisa. Não vai ser muita hora de cobrança, sabe? De fazer DR, ficar discutindo relação. Não! Simplesmente desfrutem desse momento, gente, que vocês pediram tanto a espiritualidade que trouxessem. Para quem está conhecendo alguém, pede que vocês abram a mente de vocês. De repente, vocês estão querendo manifestar uma nova relação há tanto tempo, mas estão colocando muita marra nessa história, né? Não, eu só quero, se tiver de 30 a 40 anos, se for solteiro, ou pode até até 50, mas se tiver filhos que more com a ex, não quero mexer com filho de ninguém, só pode se for dentro do meu país, não aceito ninguém de fora, de outro país, porque eu não sei a língua, e eu quero alguém que esteja comigo. Sabe? Vocês estão colocando tanta coisa. Abra a mente de vocês. Pode ser que a alma gêmea seja bem diferente do tipo de pessoa que vocês esperavam conhecer. Se é uma reconciliação, abra um pouco mais esse leque também. Às vezes, a pessoa não vai vir no formato que você quer, na hora que você quer, oferecendo exatamente aquilo que você buscava. Nem por isso ela vai deixar de amá-los. Ela quer alguma coisa, mas ela também tem um jeito dela de ser. E o relacionamento tem que ter, né? Dos dois lados. Os dois lados precisam ceder, precisam fazer concessões para que a coisa flua. Viu? Mas se é uma reconciliação, abram a mente de vocês, estejam abertos para ouvir o que essa pessoa está trazendo de explicação e o que ela quer oferecer para vocês dessa vez. Tá bom? Porque lembra que eu falei também? Vem mudado. Vem com abundância. Não vem no novo formato, não. Tá? E o que essa pessoa diria a vocês nesse momento? Meu desejo é formar uma família com vocês. Não está vindo de bobeira. O que eu falei? Não é uma aventurazinha. Está vindo dessa vez para ficar ou para levar vocês na garupa ali do cavalo e levar embora. Roubar vocês nessa gôndola para morar com eles ou com elas. Meu desejo é formar uma família com você. Hoje eu entendo por que nós fomos afastados. Para quem é reconciliação e então está morrendo de medo de ah, então não tinha amor porque me largou, me deixou no vácuo, né? Ruiu lá tudo que tinha prometido. Essa pessoa quer. Hoje ela entende, ela consegue captar o porquê que vocês foram afastados. Ela consegue entender até se teve alguma participação nisso de culpa, de responsabilidade e tal e hoje ela entende e está disposta a voltar. Por quê? Porque ela já trabalhou essa questão. E ela já está praticamente pronta para voltar com vocês de novo. Por isso que eu disse, está praticamente pronta, então o que vai acontecer? Vai ser repentino mesmo. Três energias aqui de uma distância geográfica, de alguém vindo na sua direção, de uma viagem que vocês vão fazer juntos para celebrar e tem muita abundância nisso. Opa, já eu caí de novo o tripé, está vendo? Olha só. Acreditem, vocês têm total poder para manifestar essa situação que vocês tanto querem. Seja um novo amor, seja uma reconciliação. Aqui vocês estão, como eu falei, com a razão e a emoção perfeitamente equilibradas. Vocês já sabem aquilo que querem. Está certo? Então, esses foram os recados para quem escolheu aqui o Buda que não fala ligado, então, à questão amorosa. Está certo? Bora, então, ver agora o Buda que não ouve e que quer saber sobre vida profissional. Deixa eu pegar aqui o baralhinho verde, que é o nosso propósito de vida, né? Que vai trazer para vocês uma energia legal também. Vamos pegar o primeiro a energia do Arcano Maior. Não é essa. Ah, duas. Não, 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 não. Duas, não. Duas de novo. Gente, a primeira tiragem também foi assim, de duas em duas. E essa aqui ainda veio a terceira com duas. Duas. Não, eu vou deixar. Se vier duas agora, é porque tem que ser. Eles querem dois recados principais para você e a gente vai respeitar. Estão aí os dois. Pronto. Não seja por isso, espiritualidade. Ok. O dependurado e o carro. Duas energias bacanas que a gente vai trabalhar. Vamos ver agora o que é que os anjos têm a dizer para vocês com relação à vida profissional e financeira. Duas também, vamos deixar. E agora os propósitos de vida. O que seria uma área de trabalho, alguma orientação, o que eles querem trazer. Muita gente, mas muita mesmo, chega nos comentários e fala, por que você não muda a sua maneira de embaralhar? As cartas, já chegaram até a falar isso, as cartas não têm energia própria, nada não, como é o baralhinho desse aqui, né? Que daqui a pouco eu vou pegar para vocês, que é o saltador. É o seu jeito de embaralhar, até isso falam, você devia treinar mais antes. Então, deixa eu falar com vocês isso. Para esses, né, que me escrevem falando isso, eu não vou mudar a minha forma de embaralhar porque é assim que eu sinto a energia. E eu acredito piamente, aqui ó, acabou de cair mais uma, que quando elas caem é porque elas querem sair. Porque se eu peço a espiritualidade antes de embaralhar que venha e que me traga as respostas e venha uma determinada carta e não outra, é porque eles querem e não eu, né? Então, gente, vocês me desculpem, não estou falando para todo mundo, para aqueles que vêm colocar esse tipo de comentário, sinto muito, viu? Vocês não sabem da missa metade, então, eu também não vou ficar justificando o porquê que faz de um jeito e não do outro. Se são eles que pedem, eu faço e pronto. Né? Não querendo ser indelicada, por favor, não entendam dessa forma. Eu só estou justificando que tem um porquê para a coisa ser feita assim, né? Não estou querendo ser grosseira, pelo amor de Deus. só estou justificando que, né, tem que ser desse jeito. Ok. Ela quer ou não quer cair? Resolve a sua vida. Quer? Porque, olha, são escolhas, então ela ficou eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Está igual vocês aí sem saber o que escolhem, né? Vamos lá, então. Aqui, então, a gente tem a carta da força, a carta aqui de meio ambiente, forgiveness, perdão, mais informações. No baralho cigano a gente tem a carta dos caminhos, a carta do homem, a carta da cruz e a carta do envelope. E nos arcanos maiores, então, como eu falei, a gente saiu ali com o enforcado, né? O dependurado, vou chegar um pouquinho só para cá. e também a carta do carro, né? Bom, a carta do enforcado, gente, que é a carta ali de trás, né? Deixa eu chegar para cá para vocês poderem ver bem. Olha lá, está lá no cantinho, tá? O que que ela fala? Vocês estão numa, numa, numa atitude ali de cabeça para baixo, vocês, então, que estão, que trouxeram à mesa uma questão de trabalho, que querem saber um pouco mais sobre as finanças, né? Vocês estão ali presos numa situação de cabeça para baixo porque a vida colocou vocês assim de uma certa forma, porque vocês precisam, nesse momento, de enxergar alguma situação aí de uma maneira que vocês ainda não estão conseguindo ver, ou seja, sobre outro ângulo. Tem alguma coisa que está mantendo vocês presos ali? Tem, né? Alguma coisa vocês precisam rever para se livrar ali, naquele caso, nem são cordas, nesse baralho, são correntes. Vocês precisam de uma forma, de um mecanismo para se livrar dessas correntes e tomar novos rumos na vida de vocês, ainda que vocês tenham que se desapegar de alguma situação. Então, se é um emprego que não está dando a vocês a remuneração suficiente ou por outra, vocês até ganham muito bem, mas vão trabalhar todos os dias quase que amarrados, levantam como se estivessem presos em correntes mesmo, arrastando ali aquela bola no pé, né? Tipo, olha que saco que eu tenho que trabalhar, tudo bem, é um emprego bom, eu tenho uma série de regalias, eu ganho bem, eu já estou há muito tempo, mas não é o que eu quero. E realmente isso não é a solução. O trabalho tem que trazer para a gente uma remuneração financeira, afinal de contas, a gente mora num mundo, né? Vive num mundo que todas as coisas têm um preço. Então, a gente precisa pagar um preço para ter acesso a um conforto, de ter uma energia em casa, né? De, enfim, de ter todos os eletrodomésticos, de pagar uma conta de água, de luz, de telefone, para ter o celular que a gente gosta, para andar no carro, precisa de pagar um seguro ou um IPVA, uma gasolina, enfim, uma série de coisas. Então, a gente vive num mundo assim. Então, claro que não adianta também ser completamente irreal aí e falar, não, eu vou viver de brisa, né? Fazer poesia, entregar na esquina, porque é o que eu quero. A gente também tem que ter o lado racional. Mas se realmente você gosta tanto assim de uma poesia, por exemplo, você vai trabalhar com números que de repente é uma coisa que você não gosta, de repente você consegue fazer uma conciliação. A vida está te colocando nessa situação para você repensar uma série de coisas. por isso vocês vão ter que se desapegar de algumas outras tantas coisas. Nesse momento, então, vocês precisam ver com mais clareza esses obstáculos que vocês estão passando e vão ter que sacrificar alguma coisa em troca disso que vocês estão buscando, tá? Então, ah, eu vou fazer uma coisa que eu gosto mais, mas isso vai implicar que eu vou perder um pouco da minha remuneração. Eu vou sair do emprego estável e vou tentar montar um negócio próprio. ok, talvez no início vocês ganhem bem menos, vão estar começando uma nova área, mas o que eles trazem aqui é, vocês estão atrás de uma realização pessoal também. Só pedem que vocês não saiam aí, né, aleatoriamente, não hajam precipitadamente, porque tudo, agora é a hora de reavaliar. Não é simplesmente de sair tocando o pé em tudo e deixando arder, não, não, gente, vocês precisam realmente pensar com calma. Tá vindo uma felicidade maior no caminho de vocês, mas apenas se vocês estiverem preparados para se desapegar de algo antes. Pode ser algo físico, tipo largar o emprego, trocar por outro, ou um ponto de vista que vocês vão deixar para trás, crenças que vocês têm, com isso eu não trabalho de jeito nenhum, sabe, coisas assim, então é melhor vocês estarem atentos. A carta do carro, ela fala o seguinte, depois que vocês saírem dessa fase de desapegarem disso que está incomodando tanto, né, ah, mas eu fiz uma faculdade que era o sonho do meu pai e da minha mãe, ou eu assumi essa empresa da família, que afinal de contas eu herdei isso e eu preciso tocar o negócio da família. Mas não é o que vocês querem? Vocês vão passar por essa fase de desapegarem dessas correntes e entenderem aquilo que de fato vocês querem e em seguida vem a carta do carro, então dizendo, coloquem isso aí para andar, escolham, tomem as rédeas da vida de vocês, vocês vão por esse caminho ou esse caminho, né, aqui, olha, mostra, vocês vão seguir esse caminho ou esse caminho, vocês vão seguir a razão ou a emoção? Aqui a gente vê a bruxa parada no meio aqui mesmo, então, da encruzilhada, tipo, aí agora, né, eu sigo aqui, sigo família, eu sigo aqui, faço aquele meu sonho, o que que eu vou fazer da minha vida? A carruagem, então, ou a carta do carro, no caso, pede que vocês repensem muito essas questões, que vocês pensem com carinho, aquilo que vocês querem fazer, que direção que vocês vão tomar na vida de vocês aí, para quê? Para que vocês tenham uma felicidade, mas tem vitória, tá? Vocês vão ter vitória graças justamente aos esforços que vocês estão fazendo, essa situação específica aí que vocês trouxeram, muda de profissão ou não, larga esse emprego, peça uma licença não remunerada, eu sou um funcionário público e vou tentar um mestrado, vou tentar um doutorado, eu travo tudo e vou para outro país estudar, aquilo que vocês esperam aqui me traz é uma carta de vitória que vocês vão alcançar, e é também uma carta de movimentação rápida, tá bom? Então, não é uma coisa que vai ficar arrastando aí, ai, até eu tomar essa decisão, quanto tempo será que isso vem para o meu caminho? Vem, viu? Então, é para vocês questionarem aquilo que vocês querem na vida de vocês nesse momento, abrirem mão, largarem mão daquilo que está prendendo, que está mantendo vocês presos, como a carta do enforcado disse, e em seguida, vocês assumirem as rédeas da vida de vocês e seguirem adiante. Então, não é para chorar o leite derramado, aí agora na pandemia eu fiquei desempregado, né, chorando as perdas, é ir atrás, coloca o carro de vocês para andar, tomem o controle das emoções da vida de vocês aí, viu? Bom, depois no baralho cigano, então, essa carta que ficou na minha mão, estava presa aqui assim, vocês viram, né, e não caía, não caía, não caía, essa é a carta do caminho, olha aqui, se não bate exatamente com a carta do carro, é esse caminho ou é esse caminho? Uma encruzilhada aqui, é uma importante decisão que vocês vão ter que tomar agora, né, agora recentemente que eu digo, e é uma coisa que vai implicar muito na felicidade de vocês, então, essa escolha precisa ser feita, o bom é que a carta dos caminhos sempre fala de caminhos abertos, então, seja qual for a escolha que vocês, né, tiverem que tomar nesse momento, vão fazer essa escolha, claro, depois de pensarem, porque o enforcado pede para não agirem precipitadamente, o que vem, então, uma escolha muito bacana. Antes de tomarem a decisão, a carta Get More Information pede que vocês vão atrás aí de mais informações. espera, vocês estão querendo ir para um outro país para fazer um mestrado, um doutorado, uma coisa assim? Beleza, certifique-se de tudo antes. Se essa escola que vocês vão ficar está aceitando alguém durante esse período de pandemia, se quanto tempo o trabalho de vocês, se vocês são funcionários públicos, aceita que vocês fiquem afastados, né, indefinidamente, é um ano, são dois anos que vocês têm para desenvolver isso? que tipo de visto de vacina vocês precisam? Não, Renata, não é nada fora do país, é aqui mesmo. Ok, é uma outra empresa, é um outro estado? Vocês podem levar família? É uma coisa que vocês vão ter estrutura lá? É um lugar que tem escolas para os filhos, por exemplo? Vocês vão conseguir, o custo de vida é compatível? Vocês vão conseguir manter? Vocês vão ganhar mais, se vocês estão indo é porque é uma coisa muito melhor. então aqui pede qualquer que seja a história que vocês peguem mais informações. Não saiam agindo precipitadamente não, lembrem que a carta do enforcado falou, não é para agir precipitadamente, tá? Aqui vai um recado que não é para todo mundo, mas veio e eu preciso passar. Tem alguém aí que está muito magoado com uma questão de trabalho ou uma questão financeira, alguém deu uma pernada em vocês, foi prometido um trabalho e na última hora roeram a corda e deram para alguém que vocês nem gostam muito, né? Alguém chateou vocês no trabalho, usou o nome de vocês, usou de uma fé, tem alguma questão de perdão que precisa ser libertada, tá gente? Não sei exatamente para quem isso vai servir, talvez para um grupo menor, mas veio, a gente precisa falar. E às vezes vocês falam, mas o que tem a ver isso com o que eu perguntei? O que tem a ver que esse tipo de emoção quando está travada dentro da gente impede a gente deslanchar. Porque a partir do momento que vocês estão carregando mágoas, vocês não estão sendo gratos. Não estando gratos, a vida, o universo, né? No geral, vocês estão com a energia travada, a coisa não vai nem vem. Lembra que a carta estava presa na minha mão? Não ia nem voltava? Tentem entender isso aí de acordo com o que vocês estão passando. Para alguém, isso vai servir, tá? Existe uma energia que precisa ser libertada. Alguém sacaneou vocês? Foi realmente dado uma pernada? Vocês sofreram algo aí que foi tipo uma traição, alguma coisa assim, ou ligada diretamente ao financeiro? Solta o perdão. Não quer mais conviver com essa pessoa nunca mais? Não tem problema. Mas precisa soltar essa energia, tá bom? Voltando aqui no Baralhinho Cigana, então, além de vocês terem que fazer escolhas, tá? vocês vão contar com uma ajuda preciosa de alguém. Tem uma figura aqui, masculina, que vai aproximar de vocês para um novo início aqui. O As me fala de novo início. Não estou falando uma parte da amorosa, não. Só estou focando no As aqui porque é alguém que vai aproximar ou para ofertar um novo trabalho ou para ajudar vocês aqui em algum processo. Pode ser que para um grupo pequeniníssimo. É alguém que vocês, de repente, já tiveram algum envolvimento e volta a trabalhar com vocês. Ou alguém que virou um grande amigo que vai estender a mão, mas tem uma figura masculina que vai ajudá-los na questão de trabalho, tá? Eles pedem também que vocês tenham confiança porque a cruz pode até falar de provações, de dificuldades, né? De coisas que hoje vocês estão enfrentando e que não estão sendo fáceis. Não é à toa que saiu dependurado. Vocês ainda estão no momento de pensar. Só que a cruz também me traz uma energia muito forte de libertação. Libertar disso que hoje prende vocês dessas amarras, dessas correntes e em seguida, então, depois do aprendizado e da libertação, vem a vitória com a cruz. E aí pode estar chegando até um convite de um novo trabalho, tá? Porque o envelope me traz essa energia de alguém fazendo um contato. Pode ser que vocês deixaram aí currículos ou prestaram alguma prova ou estão aguardando um resultado de algum documento para vocês irem fazer alguma coisa. Tenha uma claridade chegando aqui as velas. Me falam que vocês vão ter essa iluminação, vão receber essa notícia ou talvez até um convite aí para um novo trabalho, tá? E o que é que o nosso baralho aqui dos nossos propósitos de vida traz? Essa carta aqui de meio ambiente me fala que vocês são anjos na terra e que vocês nasceram para proteger, para cuidar e para ensinar sobre natureza e sobre os animais. Ou vocês podem trabalhar com isso, né? Trabalhar aí com a área diretamente ligada aos animais, né? De repente podem ser veterinários, enfim. Ou de repente trabalhar com áreas de agronomia, de engenharia, né? Engenheiros agrônomos, lidar com a terra, com uma série de coisas que assim, vocês querem defender natureza e querem defender animais, vocês têm essa alma dessa conexão. Isso me traz, inclusive, uma ligação também com a espiritualidade. Porque quem é muito focado de proteger o meio ambiente, de proteger os animais, de ter essa sintonia, vocês têm uma ligação espiritual muito forte. E, por falar em forte, em força, a carta da força me fala que tudo isso que vocês têm experienciado na vida de vocês, essas dificuldades para alavancar na vida profissional, nessas dúvidas se estão no caminho certo ou não, essas dificuldades de chegar a uma abundância na vida de vocês. Aqui me fala que tudo que vocês têm experimentado ao longo da vida tem feito vocês mais fortes e corajosos e que vocês vão alcançar aquilo que querem. Ou se vão à carta da cruz, não diz a vocês que traz depois das provações e do aprendizado, me traz uma libertação e me traz uma vitória. Então, aquilo que vocês estão passando estão, na verdade, preparando vocês para o que de fato está chegando no caminho de vocês. Tá bom? Então, procure entender no primeiro momento o que é que ainda mantém vocês presos e, em seguida, coloquem o carro de vocês para andar. Tá? Está chegando, porque a carta do carro não é uma carta de demora. Ao contrário, vocês apenas precisam fazer essa escolha se vão para esse caminho. E, aliás, aqui é na mesma posição, né? Olha, a primeira seta está para cá, então, ou vocês vêm para cá ou vocês vêm para cá. Isso pode dizer para alguns aqui que vocês vão voltar para alguma coisa que faziam anteriormente ou vão continuar ligados aí ao que vocês fazem hoje, ligados ao passado ou vão dar um novo rumo e ir para o futuro aqui. Tá bom, gente? Recados dados, então, para a questão profissional. Eu espero que tenha ajudado vocês um pouquinho aí a clarear algumas questões. E agora, para quem não queria perguntar nada, vamos ver o que que eles trazem para vocês aí, o budinho que não quer ver nada, não quero escolher, não quero ver, deixa eles trazerem essa resposta para mim. E já estão trazendo. A carta da temperança. Não briguem comigo, gente. Temperança pede aí, né, um pouquinho mais de tempo para essas questões acontecerem. Vamos lá. O que os anjos trazem de recado para vocês? Uau. Muito bacana. Temperança com a carta de cuidar da saúde. A temperança fala de cura. O que será que vocês estão precisando trabalhar aí, gente? O que será que vocês precisam trabalhar e estão talvez protelando? Para vocês, eu vou pegar um baralho da Matrioscas também, que eu acho que vai ser legal esse oráculo. Tem alguma coisa que vai trazer algo aí para vocês? eles, nossa senhora, meu pai eterno. Temperança com paciência. É, não tem muito como fugir não, hein? Já que eu falei que eu vou deixar eles falarem, eu vou deixar... Ai, está me vindo uma tonteira, mas uma tonteira. Perdoar e aprender. Paciência, cura. Nossa senhora, que tiragem é essa? É por isso que a energia está tão mais forte e eu estou bem tonta aqui. Está bem mais forte. Bem mais forte. Tá, vamos lá. E baralho cigano para vocês também. Vamos lá ver o que é a energia daqui. Já tem a casa. Já entendi. Já entendi. E vou tirar um do... De coração para coração aqui também, porque como a gente está deixando aberto, pode ser que alguém queira saber também, né? Da energia de amor e não só de trabalho, de vida pessoal. Mas aqui está bem específico para uma determinada coisa que eu vou falar com vocês. Espera aí. O trabalho é uma fuga para não pensar demais em vocês. Tá? Não, acho que aqui é melhor. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer essa energia para vocês aqui primeiro, então. Da temperança. Vamos lá. Vocês já conhecem... Nossa, bati a mão no vidro aqui, gente. Bom, vamos lá. Vocês já conhecem a carta da temperança? Sabem que ela fala de uma espera, né? De algo que... É uma coisa que está... Está em stand-by aqui. Tem alguma coisa que vocês precisam esperar para que a poeira baixe, para que a coisa acente antes que alguma coisa venha para o caminho de vocês. Tá bom? Aqui a gente vê que a bruxinha está em uma posição de yoga, tentando claramente um equilíbrio. Vocês estão buscando um equilíbrio em alguma situação, tá? Ela está aqui na posição já. Só que, olha lá. Um olho fechado e um aberto. Um olho no peixe e um olho no gato. Meio que... Bom, eu pedi isso para a espiritualidade, mas quer saber? Melhor eu controlar isso eu mesma, porque eu não estou confiando muito. Então, melhor eu ficar por conta. Ao mesmo tempo, vocês entregaram, então, sem entregar. Vocês estão buscando um equilíbrio, estão tentando manter a calma, driblar a ansiedade, mas estão com o olho aberto. Vocês não estão se entregando totalmente para relaxar e para esperar isso acontecer. E a carta da paciência fala realmente em ter equilíbrio, em ter paciência, em ter bom senso, porque existe um processo de cura sendo feita aqui. Para muitos, é uma cura, não só em termos de energia, cura física mesmo, tá? Então, é preciso vocês curarem feridas na parte emocional, libertarem de alguns traumas, de algumas questões aí, porque já saiu a carta do perdoar e aprender, e depende muito de vocês, tá nas mãos de vocês isso. Então, nesse momento, a temperança pede que vocês parem, por quê? Ela vem depois da carta de número 13, que é a carta da morte, aí vem a temperança. A morte não traz, normalmente, uma energia de recomeços, de uma renovação, onde vocês fecharam o ciclo. Para muitos, é que, então, ou vocês perderam um trabalho, ou romperam um relacionamento de muitos anos, que vocês achavam que eram estáveis ali, naquela situação, e não era. Alguém abandonou vocês. E aí, depois daquele turbilhão que vem, né? É como, de vez em quando, eu brinco falando nessa carta. Imaginem um aquário com água límpida, os peixinhos nadando, a decoração linda ali, né? O castelinho, o peixinho brincando de passar ali com as florzinhas, é? E aí, vocês vão lá, tic, 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 bagunçou o aquário todo. O que que acontece? A areia sobe, a pedrinha, o cenário cai, os peixes ficam agitados, a água fica turva, então a temperança vem logo depois. Isso foi a energia da morte que fez isso tudo. Aí vem a carta da temperança pedindo, espera, espera a poeira baixar, espera essas pedrinhas assentarem no chão, a água acalmar de novo, porque nós estamos fazendo um processo de cura nesse meio tempo em vocês, tá bom? Aqui implica em soltar essa energia, para muitos aqui, como se fosse um álbum de fotos aqui, vocês estão presos a coisas que viveram, tem um notebook aberto, vocês estão manipulando as redes sociais dessa pessoa, para muitos vocês estão totalmente desfocados da vida de vocês, né? Olha aqui, tem muita comida, tem um copo aqui como se fosse um martini, uma taça de martini com uma azeitona aqui, ó. Então, para muitos aqui, vocês estão descompensados com comida, com bebida, né? Não conseguem relaxar um olho aberto e o outro fechado, sabe? E aqui pede, então, que vocês se voltem para o lado de cá. O lado de cá tem uma cenoura, tem um copo, que pode ser um suco, tá com gelo aqui, né? Um copinho de um refresco, alguma coisa. Vocês estão vivendo uma dualidade muito grande aqui. É preciso que vocês parem e cuidem da saúde. Essa carta pede que vocês, então, invoquem arcanjo Rafael e os anjos dele, que ele venha com o raio verde de cura, que é o raio dele, né? Para poder trazer essa cura para vocês. Invoquem a presença dele. Peçam a ele que intervenham, que ajudem vocês nesse processo, que curem, que entrem com uma intervenção divina, porque vocês estão precisando disso nesse momento. A carta já está aqui. Duas cartas de cura. Uma carta forte de perdão também. Para alguns, essa ligação aqui é com coisas de casa. Pode ser com alguém da família, que vocês precisam de liberar algum perdão. Alguém do relacionamento amoroso de vocês, tá? Tem algo ligado ao... A casa aqui também pode ser vocês, tá? Por dentro. Tem algo dentro de vocês que precisa ser libertado. Aqui é como se fosse o mentor de vocês com a mão na cabeça. Os anjos também estão aqui dando todo o suporte. Falando que se vocês libertarem esse passado, essa dor, essa mágoa, vocês vão viver muito mais amor no momento presente. E não é só amor de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, um homem com uma mulher, né? O amor entre duas pessoas. Não. Aqui precisa que vocês resgatem o amor próprio também. É esse amor de vocês aqui, ó. É a criança interior de vocês. Tem alguma coisa que tá prendendo vocês demais ainda a alguma energia. Se a âncora, por algum lado, ela traz aquela sensação, né? De manter uma embarcação presa pra ela não ser levada pelas ondas. Pro outro lado, ela às vezes puxa a gente pra baixo. Ela impede que a gente siga adiante, que a gente cuide da gente mesmo. E isso tá nas mãos de vocês. Vocês é que vão fazer esse movimento. É claro que pra muitas questões, não é do dia pra noite, não. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência pra isso aqui florescer de novo. Pra alguma questão que tá aí, porque afinal de contas, se vocês estão carregando uma mágoa, uma dor há muito tempo e precisam então liberar esse perdão, não é da noite pro dia. Vocês têm que ter paciência com vocês mesmos. Olhe o cuidado interno. Olhe o cuidado da criança interior de vocês. Ter paciência de que isso vai acontecer no momento certo que vai voltar a florescer, que as coisas vão ficar boas pra vocês de novo, de uma nova maneira. Tá bom? Então, até aqui, vocês podem aplicar em qualquer situação que vocês tenham vivido. Pode ser uma situação amorosa, onde eu falei, pode ter sido um rompimento e hoje vocês estão ali tão nervosos que estão comendo, que estão bebendo, que não conseguem se equilibrar pra fazer uma atividade física, presos ali a fotos, a coisas que viveram, monitorando redes sociais e por isso pede um cuidado emocional pra essas pessoas que é uma situação de relacionamento amoroso. Traz aqui pra mim pra vocês ficarem tranquilos, porque o que vocês sentem é de verdade, mas o lado de lá também sente. Então, são sentimentos que são verdadeiros, que são autênticos e que são dignos de serem vividos. E alguém aí, ou vocês, ou outra pessoa, tá usando o trabalho como fuga pra não pensar demais nessa situação, pra não ter que tomar uma postura. Então, vocês estão presos também às lembranças, a esse sentimento e ao trabalho. Vocês estão usando disso como fuga. Mas tá nas mãos de vocês mudarem todo esse panorama, fazerem algum movimento. O anjo já tá aqui apontando, olha, tá nas suas mãos, faça alguma coisa. Nós estamos guiando vocês, vocês não pediram ajuda, a gente tá guiando, mas alguns processos somente vocês podem fazer. Nós, do lado de cá, a espiritualidade não pode pegar e agir como se fossem vocês. Aliás, eles não podem nem intervir se vocês não pedirem ajuda. É necessário que vocês peçam e aceitem a ajuda deles também. Tá bom? Pensem com carinho nisso, tentem encaixar nessa situação, já que vocês não quiseram escolher. Eles estão trazendo então algumas questões que vocês podem aplicar à vida amorosa, às questões de trabalho, o que será que machucaram vocês e é necessário soltar lá de trás e tá nas mãos de vocês. Mas eu vejo vocês muito machucados e a questão da energia ou da saúde física precisa de um cuidado maior, tá? Tá pedindo pra vocês olharem pra dentro. Cuidado com esse excesso de trabalho, porque o trabalho tá agindo como fuga nesses momentos. Mas acima de tudo, então, tenham paciência com vocês mesmos, tá? Tudo tem um tempo certo pra acontecer. Tá bom, gente? Recados dados, então, do Budinha que não quer ver. Eu espero que vocês queiram ver a partir de agora e entendam que estão passando por um grande processo de cura. Tá bom, meus queridos? Um beijo grande e obrigada pela companhia de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, CDA! Tchau, tchau!